A gente acredita nesta ideia pra um futuro melhor, construir Não para! E o trabalho não para, e todo dia a gente vê Eu tenho orgulho do meu povo, sou feliz nessa cidade que não para de crescer E o trabalho não para, é tudo que eu sempre quis Eu tenho orgulho do meu povo, sou feliz nessa cidade que não para de crescer E o trabalho não para, não para! Prefeitura Municipal e Bimirim União Trabalho e Desenvolvimento Não para de crescer e o trabalho não para, a gente acredita nesta ideia Pra um futuro melhor, construir Não para! E o trabalho não para, e todo dia a gente vê Eu tenho orgulho do meu povo, sou feliz nessa cidade que não para de crescer E o trabalho não para, é tudo que eu sempre quis Eu tenho orgulho do meu povo, sou feliz nessa cidade que não para de crescer E o trabalho não para, e todo dia a gente vê Eu tenho orgulho do meu povo, sou feliz nessa cidade que não para de crescer E o trabalho não para, é tudo que eu sempre quis Eu tenho orgulho do meu povo, sou feliz nessa cidade que não para de crescer E o trabalho não para, e todo dia a gente vê E o trabalho não para, e todo dia a gente vê Eu tenho orgulho do meu povo, sou feliz nessa cidade que não para de crescer E o trabalho não para de crescer E o trabalho não para, e todo dia a gente vê Eu tenho orgulho do meu povo, sou feliz nessa cidade que não para de crescer E o trabalho não para, e todo dia a gente vê Eu tenho orgulho do meu povo, sou feliz nessa cidade que não para de crescer E o trabalho não para, e todo dia a gente vê Prefeitura Municipal, Ibimirim, União, Trabalho e Desenvolvimento E o trabalho não para, e todo dia a gente vê